Como foi a última vez que tu celebraste Santo António? Pô, há mais ou menos seis anos atrás, quando fomos à festa de um amigo, à festa de aniversário, e ele celebrou na Bica, o restaurante era na Bica. Pois, há seis anos, mais ou menos. Mais ou menos? Acho que sim. Porquê que não vamos todos os anos? Eu gosto muito. Tu não gostas? Gosto, gosto. Eu acho que não há nenhum lisboeta que não goste. Mas o Joel... o Joel não adora, pois não? Não gostas das pessoas... Não gosto de, como se diz, multidões grandes. Multidões, porque os Santos têm muita gente naquelas ruas de Lisboa apertadas. Muita confusão. E chega mesmo a ser difícil andar, porque há tanta, tanta gente e barulho e música e confusão. Mas hoje temos o dia livre. Hoje a Clarinha está nos avós e nós perguntámos aos nossos membros o que é que eles queriam que nós gravássemos e a maioria das respostas foi, os Santos, porque estamos em Junho. Então hoje vamos por aí, por Lisboa, à procura do melhor arraial e da melhor sardinha assada. E o que é que ainda te lembras de Santo António? É durante o mês de Junho. O mês de Junho é o mês do Pride, mas também é o mês dos Santos populares em Portugal. O mais importante, que eu me lembre, é que existem três santos. O Santo António, celebrado em Lisboa, de 12 para 13 de Junho. Portanto, dia 13 é o dia de Santo António. No Porto celebra-se a dia 24 São João e a grande diferença de Lisboa é que eles celebram com os martelos que batem na cabeça uns dos outros e lançam balões quentes ao fim da noite. São Pedro é mais tarde, é no dia 29 de Junho e celebra-se, por exemplo, em Sintra e em Évora. Uma coisa que é importante, fala-se pouco nos Santos, nós falamos muito das festas. No dia 12, aqui em Lisboa, à noite, há muitos arraiais e bailes nos principais bairros. Mas, no dia 13, há um desfile muito importante na Avenida da Liberdade, que são as marchas populares em que cada bairro representa-se e está a competir para ganhar esse desfile. Nós devíamos fazer isso em nome da practice português, devíamos ter um, em inglês dizemos float. É tipo um carro decorado. Um carro alegórico. Ok. Sim. Mas nós não somos um bairro. Somos um bairro virtual. Se eles quiserem aceitar-nos, a gente pode concorrer. Fica para o ano. Sim. E o que é que se come? Sardinha, caldo verde. Caldo verde. É uma sopa, não é? Sim. É muito bom. E o que é que se come mais? Farturas. O que é que se bebe? Vinho? Cerveja, não é? Ah, cerveja, sim. Jolas. Muita jola, muita sagres e muita super boc. Acho que tu vais beber alguma jola. Vou porque não estamos a conduzir. Pois. Ah, temos que descobrir o manjerico, que é aquela planta que se oferece nos santos populares e que só se pode cheirar com a mão e era uma planta que antigamente os rapazes que estavam interessados numa rapariga ofereciam quase como um pedido de casamento e ela tinha que tomar conta daquela planta até o ano seguinte. Vamos descobrir um manjerico. E já tens uma rota planeada? Já. E como vamos chegar lá? De trotineta. Trotineta. Vamos lá. E o que é que tu gostas nos santos populares? O que eu gosto é o facto de que é uma festa sem expectativa. Tu vais só para te divertir, ao contrário de outras noites que em que vais, por exemplo, a uma discoteca ou a uma festa de aniversário em que vais tipo com uma agenda e com um objetivo. Nos santos a expectativa já é tão baixa. Tu sabes que a música é pimba, sabes que a comida é simples, mas o divertimento acaba por ser muito porque é muita gente, a emoção é contagiante e tu só queres divertir-te com música, os bailaricos, sabes o que é um bailarico? Um bailarico é um baile, um baile pequenino. Ok. Onde as pessoas dançam. Então vamos dançar à noite também? Se houver música pimba nós dançamos, então eu gosto dessa sensação de que podemos divertir-nos sem pensar em mais nada e sem esperar nada dessa noite. Ok, vamos para a Alfama. Bora! Onde é que estamos agora foi? Na Alameda. Pois, Alameda. Aham, com a famosa fonte luminosa. Mas vamos para, vou procurar, Largo da Rosa. No bairro da Mouraria. Já é parte dos Santos, sabes onde é que estamos? Largo do Intendente. Ya, queres ir ver o que é que há? Bora! Queres andar nisto? Não. Isto é para crianças. Largo do Intendente, não é? Ya. Esta zona foi completamente recuperada. Há uns anos era muito conhecida por ser mal frequentada e haver prostituição e droga. E agora é um espetáculo. E há uma zona de Lisboa multicultural. Então, foram pessoas de vários países. Queres beber uma jola? Quero. Queres uma caneca? Quero. Olá, boa tarde. Era uma imperial e uma caneca. Se faz favor. Sabes o que é isto, Joe? Ah, sim. Copinhos de chocolate para ginja. Sim. É onde se bebe a ginja. Olha, ginja de óbidos. E sabes o que é que quer dizer? A expressão sabe que nem ginjas. Qualquer coisa que é mesmo boa, tu dizes, olha, sabe que nem ginjas. Ah, ok. Vamos tentar. E vamos absorver este espírito de... Absorver este espírito de... Santos. Santo. E ainda te lembras qual é o santo de Lisboa? Santo António. Que é o santo dos... Ah, dos casamentos. Santo casamenteiro. Sim. Aos santos. Também é muito típico dos santos chegar a casa com cheiro a... A sardinhas. Com cheiro a sardinhas. A churrasco. Exato. Cheiro a churrasco. Cheiro a fumo. Mas faz parte. Faz parte da tradição. Faz parte, sim senhora. Olha, sabe o que é que temos que fazer? Ir... Temos que arranjar pilim. Arranjar o quê? Pilim. Pilim? O que é isso? Pilim. O que é? Cheta. Ah, dinheiro. O que é que dizes? Pilim? Pilim. Vamos arranjar pilim. Já não temos pilim. E achas que estas barraquinhas aceitam multibanco? Se calhar aceitam. Se calhar hoje em dia aceitam. Se calhar até aceitam o MBWay. Está ali um multibanco ATM para nós estrangeiros que não sabemos o que é multibanco. Sardinha, piano, maminha, salsicha, entrecosto e a famosa bifana. Olá! Uou! Voltar, tudo bem? Oh, olha! Agora vamos caminhar até ao Largo da Rosa. Acho que vamos ver a Rosa. Aqueles jokes são tão lame. Queres repetir aquela piada? A piada que não gostaste? Sim, eu disse que íamos ao Largo da Rosa. Largo da Rosa e tu disseste o quê? Vamos à procura da Rosa. Vamos lá à procura da Rosa. Pois não gostaste. Pois não. Tu disseste que era um dad joke. Tu tens muitas dad jokes. Bem. És o rei das dad jokes. E eu tenho pena da Clara. Oh, cuidado. Oi! Oh, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esta é a rua que vai dar ao Largo da Rosa. Estamos no Arraial Para Sempre. É o nome de Arraial. É o nome de Arraial. É o nome de Arraial. Arraial, que confinou os muçulmanos nesta zona de Lisboa e, portanto, os muçulmanos também eram chamados de mouros e, por isso, esta zona passou a chamar-se Mouraria. Ok. E foi neste bairro que eles permaneceram após essa reconquista cristã. Por sua vez, os judeus foram confinados aos bairros do Castelo. O Castelo lá em cima? Sim. Portanto, aqui ficaram os mouros e lá em cima os judeus. Vamos então até ao Largo da Rosa descobrir o Arraial. Vamos! Olha, isto faz-me lembrar de quando filmámos o Caminho de Santiago. A sério? Porquê? Não tem nada a ver. Por causa destas bandeiras que estão tenduradas na rua. Sim. Acho que também havia no Porto. Não há guita? Olha, esta máquina não tem guita. Não tem guita? Está sem guita. E depois disseste bica-se antes de eu ter este... Já aluguei um quarto nesta rua, mas na altura não tinha escadas rolantes. Queres ver? Tem escadas rolantes? Sim, porque é tão íngreme e é tão usada. Está ali durante quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Anos. Olha como são altas as escadas. Eu morava ali no meio, alugava um quarto. Aqui nas escadas? Não, era nas escadas, era num prédio. Achas que eu morava nas escadas? Olha, eu acho que afinal a lua real era só ali atrás. Achas normal? Oh Rui, aquilo é uma nave especial? Não, olha. É ao ar livre. Hard pass. E aqui? Rede de compostagem. Ah! Ah, que giro! Isso é útil. Composting. Ahá, chegámos ao Largo. Mas ainda não começou. Estás a ver? Estão a preparar tudo. Ainda é muito cedo, não é? É. Vai haver música ao vivo, aqui no palco. Encontramos a Rosa. A Larga da Rosa! O Largo da Rosa. O Largo da Rosa. Vamos até ao castelo? Vamos! Vamos! Tchau! Tchau... Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que isto é o Largo de São Miguel, o famoso, no bairro de Alfama. Olha que giro. Olha as crianças a vender ginginha. Vocês estão a vender ginginha? E é boa? Ah, tu não sabes, não provaste. Boa sorte aí, ok? Bom trabalho. Uau, eles vão longe na vida. Não é? Começam cedo no negócio. Tchau. Uau, que giro. Ainda não encontrei manjericos e tu? Ainda não. É giro esta hora porque não está impossível de andar. Viemos fazer isto hoje de propósito. Pois. O pique é tipo 10, 11, mas não vamos ficar aqui até às 10 ou 11. Não, não. Não. E aí, a primeira está com a feira. Mas que não vai chegar lá. A partir de lá. Eu estava aqui para ali. A testita que fiz assim que fosse para ali. E eu sempre vali falar que não tinha. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. Fica a partir de lá. Porque a pessoa ninguém leva com o menu. Já nem sei onde é aqueles clientes. Olha os manjericos. E farturas. O quê? She told her kids outra vez. Foda-se. Meu Deus. Parenting 101. Queres uma fartura? Não. Como é que tu queres? Não gostas? Eu quero comer sardinhas primeiro e depois... Depois farturas? Depois farturas. Não quero já ficar farto das farturas. Vês? Olá. Existe uma tradição dos manjericos, não é? É a tradição de Santo António de Santos Boclar. Eu falei do Santo António. Casamenteiro. Esta é a planta dos casamentos. Que os rapazes davam às raparigas, não é? Era como sinónimo de compromisso. É isso mesmo. Só se cheira assim. Sim. Não pode cheirar com o nariz. E traz azar se nós cheirarmos diretamente com o nariz? Dizem que murcha mais cresce. Murcha. Não é azar, mas eu morro. Há coisas que a gente mexe e cresce. Este encolhe. Muito bom. Tinha razão. Não é? Há coisas que a gente faz assim. Olha, a gente faz assim e cresce. Prói. Este não. Este murcha. Este murcha. Já temos o vídeo feito. Ah, não está bem o vídeo? Ah, mas Chico. Obrigado. Obrigado. Bom estante. Vai-me a ginjinha. Vai-me a ginjinha. Este? Sim. Com um copinho de chocolate. Claro. Boa. A ginjinha caseira. Sim senhora. Muito bem. Quanto é que é cada ginja? Três horas. Não chega. Três euros. Pensava que era três cada. Afinal é mais barato. Bastante. E a ginjinha é a melhor coisa que podes beber agora. Porque à noite tens mais força. Ah é? A ginja dá força? Sim. Olha, nunca mais gasta. Vou comprar uma garrafa. A ginja é o meu marido e nunca mais passei. Obrigado. É o melhor que eu levo deste vídeo. Tchau. Bom Santos. Deus. Obrigado. The lighting is on. Não, don't tell me that. Oh, it is filming. Entendeste o que a senhora disse? Ela disse que algumas coisas tu fazes assim e cresce. Algumas coisas tu mexes e crescem. E crescem. E outras coisas, o manjerico, por exemplo, não. É o contrário. Tu mexes e ele... Morre? Murcha. Murcha. Murcha? Sabes dizer isso? Largo das alcaçarias. Sim. Sabes o que são alcaçarias? Anchovies. O que achas que são? São... São ancho... Não. Anchovas. Ah, ok. Estás a pensar em alcaxofra? Alcaxofra. Ah, isso é... Estou a ver, mas não me lembro o nome. Aquele legume. Artichoke. Artichoke, sim. Alcaçaria é o mesmo que um banho público, um sítio de banhos públicos. Lembras-te de há pouco eu falar que as águas... Aqui havia nascentes de água quente e eram usadas para chafarizes. Ok. Sim. Então, também essas águas foram exploradas para fazer banhos públicos com fins medicinais. Ok. Banhos públicos ou alcaçarias. E existiam vários nesta zona onde as pessoas iam tomar banho para curar doenças e males. Já não deve existir, pois não? Ah... I don't know. You just say, não sei. Go Santo, Antonio, in the house, tonight. Oh, é ali, olha. It's Santos, it's Santos, in the house. Happy Birthday. Wow! Tu sabias que havia estes cafés todos aqui agora? Se calhar existe já há tipo 10 anos e nós é que não sabemos. Nós estamos sempre de casa. Pois. Vamos ver outra jola. Estás preparado? Yes! Outra jola. Ai, apanhar um pouco de sol. Ainda é muito cedo. Será? Pois, deixa eu ver o menu. Olá, boa tarde. Olá. Ainda é cedo, não é? Ainda não há nada. Ainda não abrirão? Ainda é muito cedo. Ok, obrigado. É nada. Olha o que é que tens aí. Pão com chouriço. Uau! Isso é típico de Santos Populares? Acho que não, mas é bom. Mas é típico de Portugal. Boa! Com sangria. Essa música é a Pimba, não é? É a Pimba típica. Pimba, 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 Pimba. Por acaso essa música é melhor do que a Pimba. Achas? Mas está muito alta a música. Ou tu és uma velhota. Eu sou uma velhota. Joel, sabes como é que identificas um estrangeiro? Não. Como? Quando vês alguém a comer sardinha com um garfo e uma faca. Mas por acaso já não está. Ok. Olhem nós, turistas, living our best life. Estamos no terreiro do passo ou praça do comércio. Porquê que tem dois nomes? I don't know. Melhor não sei. Olha, será uma demonstração para a Ucrânia? Manifestação. Manifestação. Talvez, está a polícia. Sabias que podes visitar o cimo deste arco? Não pode. Sim, olha as cabeças das pessoas ali. Estás a ver? Podes pagar e ir lá acima. Ai meu Deus. Loucura. Eu achei que estavas a dizer disparate. Não, não. É verdade, verdadinha. Olha, já bebeste uma sangria. Queres ir lá acima? Não. Outro dia. Hoje é os santos. Então não, estamos a ser turistas verdadeiros. Hoje temos uma missão. Olha, a palavra é turista, mas é masculino no nosso caso, não é? Nós somos dois turistas ou duas turistas? Dois turistas. Pois. Porque a gente é boeda masculinos. Pois. Olá Carris. Sabes dizer esta palavra? Carris. Carris. Sabe o que é Carris? É a marca de comboios e coisas. Autocarros. Mas é isto. Isto são Carris. Ah. Rails. Não é isto? Como é que se chama isto? Trax? Trax, Rails. Carris. Ah. É daí que vem o nome. Olha, eu aprendi uma coisa nova. Vamos primeiro ver aqueles santos ali. Ok. E o que é que queres comer ou beber? Ah, eu gostei muito de pão com chouriço. Não vais comer a mesma coisa? Não, não, não. Então. Um caldinho verde, mas uma sopa está muito quente para a sopa. Olha, estou a ver muito vinho quente, mas isto não tem nada a ver com santos populares, pois não. Não. A cerveja? Onde é que tu viste vinho quente? Estás a inventar completamente. Em todo o lado. Já vi três vezes. Oh, meu Deus. Vamos ver as barraquinhas. Sabes o que é uma febre? É quando estás doente e tens febre. Não, febre. É carne de porco, fininha. Ah, vamos provar. Queres? Não. Ok. Ok. Sardinhas. Caldo verde. Queres caldo verde? Não. Tu queres? Não. Não. Queres dançar pimba? Não. Não? Tu queres sardinhas. Quero. Olha sardinhas. Vais comer com faca e garfo? Vamos pedir sardinhas. Vai lá. Eu vou ficar aqui sentado. Quanto sardinhas queres? Tenho aqui cinquenta euros. Vá cá. Vá cá essa guita. Quero uma dúzia. Não. A sério? Sim. Seis cada um. Seis sardinhas cada um. All right. All right. Não fales porque depois vou ouvir tudo o que tu dizes. Ai, ai. Joel foi tentar comprar uma dúzia de sardinhas. Eu sei que ele deve estar boé, nervoso. A fingir que está co, tudo bem. Mas ele não me faz ideia do que ele está a fazer. Estão a ver, ele a tentar comprar. Olá, boa tarde. Olha, por favor. Vendem sardinhas aqui. Eu quero seis sardinhas em cima de um pãozinho. Uma dúzia de sardinhas. Pode ser? É só as sardinhas. Sim. Em dois pratos. É para duas pessoas. Ah, sim, eu sou estrangeiro. Ah, ah, ah. Muito obrigado. Falo bem português. Obrigado, obrigado. Estou aqui há muito tempo, sabe? Sou só um canadiano fofinho. Vem com pão. Ah, ok. Boa. É trinta, por favor. Tenho aqui cinquenta euros. Vou pagar com dinheiro. Obrigado. Não sei quem é. Obrigado. É só isto que eu preciso? Está bom. Obrigado. Bom Santos. Olá, boa tarde. Bom Santos. Obrigado. Sim, é para duas pessoas. Lá, boa tarde. Bom Santos. Obrigado. Sim, contigo. Obrigado. Bom Santos. Obrigado. Bom Santos. Obrigado. Bom Santos. Obrigado. Olha, estás com fome. Mas não vamos comer isto tudo, pois não? Não, vamos deitar fora. Mas espera, precisamos de talheiras, não é? Isto é com as mãos. Mas depois como é que lavámos as mãos? Não. Pega lá numa sardinha assim. Não. Como é que comemos isto tudo? Quero ver-te a comer as sardinhas. Ok, mas tenho que tirar a pele, não é? Não. Mas as espinhas? Como. As espinhas são moles. E a cabeça? Não, a cabeça não. Ok. Agora tens que tirar os pedacinhos com os dedos. Isso, tira só a xixa. Gostas? Sim, mas sinto-me um animal. Bem, somos animais. Ah. Como se as espinhas, mesmo. Tudo. É bom. Gostas? Acho que comi um órgão. Um quê? Um órgão. 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 Um órgão. Oi. Era o fígado. Está azedo. Ó Rui, ouvimos uma música dizer que não sou alfacinha. Não sabes o que é um alfacinha? Alguém que come alface. Não. É um lisboeta. Porque há muito alface em Lisboa. Não, mas havia. Na altura em que esse nome surgiu, Lisboa era famosa por comercializar alfaças. E uma pessoa do Porto. Como se chama? Um batateiro. Porque eles comem batatas. Não, isso é um canadiano. Tripeiro. Tripeiro. Porque eles comem tripas. Tipo intestinos. É um prato famoso. Ai. Ai. Ai que horror. Mas de qual animal? Porco. Ah, isso é horrível, Rui. Podemos ir ao próximo arraial e encontrar uma fartura. Boa fartura. Na hora da sobremesa. Na hora da sobremesa. Na hora da sobremesa. Dos santos és o sinal. Esta aqui. Aceita este manjerico. Rega-o com devoção. Porque ele está dizendo que és a minha paixão. Ah, uau. Manjerico pequenino. Ainda não tens flor. Para ti, rico menino, tenho eu muito amor. Ah, acabou. Hello! Hello! Pequeninas, não é? Grandes. Quero grandes. Não, eu quero pequeninas. Uma grande e uma pequena. Por favor. Onde é que está o dinheiro? Ah, aqui está. Aqui está. Será que temos suficiente? Temos. Onde está o rest? Você é o tipo de criança que mantém as coisas? Não, era tudo. Custou 30 euros. Por acaso é bom. Acho possível uma dúzia de... Acho que paguei uma taxa estrangeira. Ela deu-te 20 euros de volta. Eu acho que foi tudo, sim. Pagámos 30 euros por doce. Bem, não tenho mais nada no meu bolso. Foste tão enganado. A sério? Depois que chegaste lá e... Bem, eu não sei quanto custa... Não perguntaste o preço primeiro. Uma dúzia de... Não. Acho que não havia preços. Não há preços. Boa. Não sei quem é. Obrigado. Cá estamos nós, outra vez, no bairro Alto, como todas as sexta-feiras. Não, isto é o Chiado, Joel. Chiado, olha. Estamos aqui no Chiado. Todas as sextas-feiras, sim. Todas as sextas-feiras, sim. Sim, de há 20 anos atrás. Pois. O que eu adoro desta zona é de todas as pessoas. Todos os turistas. Sim, gostas? Tem vida. Gostas? Sentes a vibração? Sinto. Achas que está aqui algum português? Ou é só turistas? Só eu. Pois. Sou o único. Bom vídeo, Rui. Adorei. Achas que podemos ir à discoteca? À discoteca? À discoteca. À discoteca. À discoteca. Pois é. Talvez hoje, no fim do dia, se quiseres eu ponho uma música eletrónica na sala. Que horas é que abre a discoteca? Aqui em Portugal. Tipo duas de manhã? Duas é cedo. Três, talvez. Por isso é que existe... O bairro Alto existe para as pessoas... Malucas. Fazerem tempo até às três. Entendes? Por isso é que existe o bairro Alto. Ok. É para ti é tarde? Três horas? Para mim isto já é tarde. Não, mas no Canadá é ridículo ir para uma discoteca às três. Sim, tu tens de sair a tipo uma ou duas da manhã. Para quê? Para ir para casa dormir e viver a tua vida o dia a seguir. Oh. Tu dirias que este bairro é baixo ou alto? Eu acho que este bairro é bastante alto. Uau. Sabes onde vamos agora? À Bica. Boa. À Bica. E o que é lá? Há um elevador, o famoso elevador da Bica. Uau. E eu vou te contar um pouco da história portuguesa. Ok? Ok. 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 Quais ler do Wikipedia? Vou ler um pouquinho de... Kiki... 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 Isto aconteceu quando? Há séculos e séculos? 1800 e tal. Uou! É muito antigo. É a rua mais inclinada. É. Mas o elevador da glória, que vamos ver a seguir, mais pessoas usam o elevador da glória do que o elevador da bica. Ok. Um pouco de história para você. Olha. É lá. Drone. É lá. Bem-vindos ao elevador da bica. Agora sem cair. Bem-vindos ao elevador da bica. Uh! O famoso. Queres ir lá abaixo aos Santos? Quero. Bora lá ver se encontramos um arraial. Em 2014 o bilhete já era mais de 3 euros. Uou! É verdade. Como é que tu sabias disso? Não sei. Eu li e me lembro. Boring. Olha aqui a musiquinha. Eu paguei ontem. Olha o tamanho desta porta em Portugal. Este era o tamanho das casas. Embalos de marihuana. Não. Ou acessórios de marihuana. Achas que os portugueses eram baixinhos? Pois. Um bocadinho. Minha avó é assim. Mais ou menos. Oh, dime some. Give me some. Au. Au. Estas senhoras a curtir a vida. É rosa. Era rosa. Era. Olha, ainda bem que este elevador tem wi-fi. Ah, pois. É importante. Olha, vai descer. Apanha, apanha. Uou. É. É. Então, o depósito costumava estar em cima do elevador. Depósito da água. E funcionava com... funcionava com gravidade. É. A gravidade da água. É. Uau. Science. É a rua, a melhor rua dos Santos. Porque não há pessoas. Ah, espera. Esta é a rua que fica mais cheia à noite no bairro Alto. Mas agora não. Agora está vazia, mas isto... Há uma da manhã, duas da manhã... Ui, ui. Uma da manhã. Ei. Lá vão duas da manhã. Ei. Lá vão três da manhã. Ei. Lá vão quatro da manhã. Ei. E vamos embora mesmo à hora certa. Claro. Mas é fixe. Agora estás a filmar o bairro Alto. E aqui há montes de bares gays nesta zona. Ei, não tem casa aqui. Ah, você vai adorar estar no bairro Alto. Sim. Aproveite nunca dormir. Mas olha, está muito limpo o chão e ontem à noite deve ter havido festa. Pois. Mas estás a filmar estes... os arcos com coures? Já filmei tudo. Elevador da Glória. Uau. Mais usado que o da Bica. Liga à Avenida da Liberdade. Aqui há o bairro Alto. E agora vamos ao mirador de São Pedro de Alcântara, o nosso último destino. Aqui que acontece o Arraial da Misericórdia. Quem desenhou este mirador foi o segundo arquiteto do convento de Mafra. Era suposto ser um depósito de água que iria ligar o aqueduto das Águas Livres até ao bairro da Graça, que é do outro lado da Avenida da Liberdade. Mas por causa do terramoto, em 1755, mudaram completamente os planos, porque havia tantos animais mortos que era preciso enterrar, que isto tornou-se um vazador, tornou-se um depósito para esses animais, esse gado. Uau. E em 1830, tornou-se na Horta. Há aqui um quartel perto da Guarda Real da Polícia, e era a Horta deles. Então só muito mais tarde é que se tornou o mirador que hoje conhecemos. Isto é um verdadeiro Arraial. Farturas. 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 Chegou-te? Eu estou, eu estou aqui parando. Farturas. Churros! Queres um churro? Ah, isso é diferente do fartura? É uma fartura mais fina. Queres saber qual é a diferença entre um churro e uma fartura? Quero. Fartura é português. Ok. E é como se fosse um churro mais grosso, então. Isto é um churro fininho e ali é uma fartura mais grosso. Está a fritar as farturas. Então, queres churro, é? Com Nutella. Olá. Dois churros recheados com Nutella. Obrigado. Para ti, senhor. Obrigado. Obrigado. Esta estátua é a estátua do Eduardo Coelho, que é o fundador do Ronaldo Notícias. E aqui em baixo está uma ardina. Sabes o que é uma ardina? Esta criança. Uma ardina é uma pessoa que vende os jornais. E isso era feito nesta altura por crianças. Ah, ok. Apregoavam e vendiam os jornais. E o que é que eles diziam? Olha o jornal, olha o diário de notícias, olha o jornal fresquinho. Acho que na América do Norte diziam extra, extra, read all about it. Oh, yeah. E acaba aqui a nossa tour sobre os santos. Gostaste? Gostei. Barriga cheia. Tchau. Tchau. Bons santos a todos. Aproveitem. Tchau.